E meus amores, cheguei pra mais um vídeo e hoje vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que eu já estou organizando pra comemorar um ano de loja, vai ser uma coisa bem simples, tá? Ainda não vi o bolo, nem sei como é que vai ser o bolo ainda, por isso que eu já tenho que me adiantar porque eu gosto de deixar tudo pronto, bem antes do dia, pra no dia se houver algum imprevisto você ainda conseguir reinverter, né? E é isso meus amores, eu vou mostrar pra vocês um pouco agora do que eu estou fazendo e vem comigo E quem ainda não é inscrito, meus amores, corre aí, já se inscreva E antes de ir pro vídeo, roda a vinheta! Depois eu vou começar a embalar as taças, olha o tanto que tem aqui na sacola Olha, eu comprei esses saquinhos transparentes Já tinha fitinha aqui na loja, tinha branco e rosinha Aí eu tô fazendo assim, ó, coloco a taça assim e faço um lacinho Está ficando uma gracinha, olha Os mimos pras clientes E aí eu vou continuar fazendo aqui Música 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 Meus amores, já terminei de embalar o saquinho Música Música Agora eu vou puxar o lacinho aqui, ó Só pra dar um charmezinho Música 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 Prontinho Música 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 Prontinho, meus amores, esse foi o resultado das taças, ficaram assim, olha que gracinha, tudo muito simples, mas feito com muito amor, tá? E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado e fiquem ligadinhos aí acompanhando todas as novidades pra comemoração de um ano de loja. E é isso, meus amores, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo de hoje, tá? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, eu adoro responder todos os comentários de vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, meus amores. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Bye!